E aí, pessoal? Eu nunca tinha assistido o Pantera Cor-de-Rosa original, né? Só os remakes. E esse aqui me chamou muito a atenção e eu tô muito impressionada com isso, porque a minha vida inteira eu achei que o filme tinha vindo do desenho. E, na verdade, é o contrário. Tu deve tá chocado também, né? Eu sempre imaginei que o desenho tinha originado o filme, mas não. E eles são de 63, ambos, né? O desenho acabou ficando mais famoso em 64. E a Pantera tem uma pequena aparição nesse filme ali, quando aparece ali um inspetor e tal. Tem como se fosse uma Pantera, bem rudimentar ainda, né? Não tava bem escalado como é que ia ser. Mas eu gostei, achei bem legal. Ultimamente eu tô assistindo alguns filmes do Peter Sellers e eu acabei gostando muito dele. Eu já tinha visto Lolita com ele, de 62, e tinha gostado bastante. E ele é muito engraçado. É um filme bem bom, assim, bem interessante. Mas, infelizmente, pra parte de comédia, eu acho que a do Steven Martin é mais engraçada. Tem mais piadas e é mais engraçada. Essa aqui eu acho que é, assim, engraçado e tudo mais. Eu gostei bastante. Mas não é tão engraçado assim. Vamos ver se a sequência vai ser mais engraçada. Vamos ver se a sequência vai ser mais engraçada. Vamos ver se a sequência vai ser mais engraçada. Vamos ver se a sequência vai ser mais engraçada.